Um zoológico colombiano passou por um verdadeiro baby boom. A pandemia do novo coronavírus afastou os visitantes e parece que os animais não tiveram muito o que fazer, além de aproveitar o ócio. Desde 6 de março, quando a Colômbia detectou o primeiro contágio da doença, nasceram dois suricatos, dois avestruzes, dois búfalos e um veado de cauda branca. Na Colômbia já havia nascido suricatos, mas para o bioparque é um acontecimento novo. Tivemos o nascimento de dois machos. O ambiente mais calmo do parque provocou algo que parecia impossível para os avestruzes, que raramente chocam os ovos em zoológicos. As aves não precisaram de ajuda de uma incubadora, que normalmente fica responsável por mantê-los em temperatura constante até o desenvolvimento do embrião. Realmente não esperávamos o nascimento de avestruzes, porque geralmente no nosso país eles nascem de incubadora. As aves não nascem como nasceram aqui. Dessa vez foi natural, simplesmente colocaram os ovos e os deixamos ali. Eles chocaram naturalmente. O bioparque Ucumari, localizado no oeste da Colômbia, é um refúgio para centenas de animais que vivem em ambientes adaptados a seu habitat natural, com cerca de 44 hectares de floresta tropical seca. A pandemia atingiu fortemente o local, já que o parque é mantido graças à entrada dos visitantes. Mas o nascimento dos filhotes foi um reconforto e trouxe alegria em meio à crise.